Música Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma versão da Beta da Rootless Pixel Launcher Aqui do XDA, certo? O cara posta de vez em quando novidades, né? Novas versões aí dessa launcher Já trouxe algumas no canal, a última que eu trouxe foi a versão 3.0 Ou já devia ter feito esse vídeo aqui, sei lá, desde o ano passado Porque olha a última versão que saiu dela, né? Foi no mês 11, né? 29 de setembro, não sei se não, de novembro de 2018, certo? A Beta, a versão Alpha já saiu aí bem antes, né? A versão 2.2 3.1 A versão agora, opa, deu um zoom aqui bugado 3.1 Beta 2.1 Mega Bem simples, você aperta em download, tá? Se você vier aqui apenas clicar em download, eu não sei dizer se vai baixar a Beta também, então é fácil Você vai estar aqui em versão global, você clica aqui em lançamentos e você baixa a Beta Provavelmente vai estar em inglês, mas é só seguir os passos aí, muito fácil, né? Tem algumas novidades Pesquisa de aplicativo fixa, não disponível para aplicativos ocultos, né? Que é só lançar a opção para se ocultar os aplicativos, né? Deve ter uma abazinha meio escondida, né? Quando você acessa os aplicativos ocultos, é bem interessante essa função Modo de tela cheia adicionado, barra de status e ocultação No caso ele vai ocultar a barra de status, que é essa barra daqui de cima, tá? Então você clica em download E a Launcher tá aí Beleza, como é a versão Beta, galera? Ahn... Vai ter alguns bugs, né? Eu já... Tipo, 3 minutos aqui utilizando ela já Identifiquei alguns bugs, né? Ahn... Foi só eu ativar ela como Launcher padrão Comecei a utilizar ela, tipo, ela ficou uns 30 segundos Na tela aqui inicial travada Eu mexia, mexia, mexia com o dedo, tá ligado? Não saia daqui Ficava... Tava travado nessa página E foi obrigado aí Configurações e tal E parar de funcionar lá Forçar a parada E aí ela voltou ao normal Tá, então Tipo, não esperem Grandes performances Não esperem grandes autonomia de bateria Né? Desse aplicativo em específico Consumo de RAM Não sei dizer como tá Pois não é uma Launcher que eu utilizo Eu apenas trago as atuações pra vocês Beleza? Mas eu vou estar utilizando um pouco aqui E talvez eu deixe nos comentários aí Então fiquem ligados, beleza? E cara, essa Launcher é uma Launcher bem completa Beleza? Que tem a opção de widgets e tal Configurações da página inicial é bem parecida com a configurações lá do Pixel Né? Tem esses ícones coloridos aí e tal É uma Launcher muito completa Como eu já disse Ela fica pau a pau aí com a Rootless Launcher lá da Play Store Se não me engano é do Amir Zaid Ou é de desenvolvedor famoso, não sei Pau a pau com a nova Launcher Com a Launcher Certo? Então eu achei que tem Tipo, a maioria das configurações tá presente em todas essas outras Launchers que eu citei Beleza? Óbvio que tem algumas configurações exclusivas dessa Launcher Como tem configurações exclusivas da nova Launcher Uma Launcher tem exclusivas Tem funções exclusivas dela Então É Mais ou menos Tudo a mesma coisa Tá ligado? Cabe a você escolher A Launcher que te satisfaz melhor Certo? Mas é isso Se você curte essa Launcher Né? Já dei um bug aqui de lentidão Não sei se é um bug Se esse é meu celular Enfim O gravador também pesa um pouco na RAM Na hora de gravar Por isso vocês podem ver um lag de vez em quando Tá? Meu celular não é muito potente Mas enfim É Vocês querem que eu traga mais Sempre Né? Fique sempre ligado aqui nessa página do XDA Se vocês querem que eu traga muita atualização dessa Launcher Né? Tipo Sempre que o desenvolvedor postar Eu trazer Deixe aí nos comentários Deixe seu like também Que o feedback de vocês é muito importante Tá bom? É um Launcher muito interessante Pixel Launcher aí hoje em dia É a Launcher do momento Né? Por isso que muitos desenvolvedores estão fazendo Launchers praticamente iguais Questão de estética Tá bom? Essa daqui é uma delas Link vai ficar na descrição pra download Beleza? Eu vou ficando por aqui galera Deixe seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E... Fui hadiver Fui Já se... beijão